Agora o Filipe vai provar como ficou a massa do pastel de pipoca doce. Tem gosto de quê? Gosto de massa de pastel. Vamos para experimento parte 2. Esquentar o pastel de pipoca no micro-ondas. Vamos botar fogo no micro-ondas. Again. Muito tempo. Não, muito tempo. O que que você é esse que eu não aceito mais? Um minuto. Sai de perto. Tic-tac, 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 um lindo relógio. Tic-tac, tic-tac. O Filipe faz assim agora, só compra pipoca e não coloca no micro-ondas. Tic-tac. Tic-há. Tic-há. Tic-tac. Tá estourando. Tic-Tac. 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 Tic-tac, tá te queimado, mas tá refoçado, né? Está estourando aqui fora de foca. Olha o cheirinho, olha o cheirinho. Calma, calma. Estou indo na mão. Chega, chega, toma de coisa. Jesus, aqui mais mão, hein. Ó, estourou, estourou, estourou. Grava ali dentro, estourou. Vamos abrir agora. Aqui, olha ali. Estourou, viu, galera? Vamos abrir a pipoca. Uma e nós vamos abrir. Para mostrar para os espectadores do nosso programa como fazer um pastel de pipoca. Ó, a pipoca lá dentro. Abre, abre bem, abre bem. Cacete, não tem como abrir bem. Olha aqui, olha aqui. Tcharam! A outra nós vamos comer. É. Deixa eu provar mais. Agora deixa eu filmar aqui, eu vou comer o pastel de pipoca. Não quero comer também. Perdão, agora não é nada? Está quente. Eu quero queimar mais. Não, não. Tudo pela ciência. Tudo pela ciência. Alguns não estouraram, mas isso é detalhe. Está gostoso, né? Está muito quente. Ela vai abrir a braga. Gostoso. Solta os caixões. Deixa eu comer, deixa eu provar. Inédito, está certo. Está muito quente. Deixa eu provar, eu vou comer o outro. Come o outro, come o outro. Come o outro, come o outro. Muito bom. Fique ligado, na próxima semana, mais um programa de mistérios da ciência. Com Fernanda e Felipe. Com Fernanda e Felipe. Com Fernanda e Felipe. Com Fernanda e Felipe. Obrigado.